Não é isso que eu quero. Por que ela passou correndo? Porque ela quer fugir. Acho que correndo ela consegue fugir. Então vamos aproximar dela, mostrar para ela que não é isso que eu quero. Eu vou encaixar. 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 Música Uma coisa bem legal, não é legal, é o funcional. Como que o meu cavalo perde o medo? Não precisa nem te falar, né? Apresentando as coisas para ele, ensinando ele, mostrando que aquilo ali não tem problema, aquilo ali não precisa ter medo. Agora, se eu montar em cima e querer fazer tudo em cima, não vai me resolver nada, eu nunca vou ter um animal pronto. Por quê? Porque em cima eu vou ter que estar brigando com ele, quando embaixo eu estou apresentando para ele. Então o que eu quero? Eu quero um refinamento do meu animal. Eu quero um animal, um animal delicado, que saiba pisar nos lugares, que saiba conhecer as coisas, que tenha a vontade de aprender, a curiosidade ali, aprender. Isso que eu busco no animal. Agora, se eu vou ensinar ele de cima, batendo, colocando pressão, fazendo ele passar, assim, não por apresentação, mas sim por obrigação, eu vou ter aquele animal ressabiado, aquele animal que se assusta com qualquer coisa, que é o que o pessoal, os antigos falavam muito, animal passarinheiro, né? E refugio é muito fácil, tá? Então, esses tipos de exercícios que você vê a gente fazendo aqui, para quê que é? Para refinar, para deixar meu animal à vontade, meu animal conhecendo as coisas. Meu animal, por exemplo, eu vou encostar no toco, eu quero encostar naquele toco ali, porque eu vou montar pelo toco, ó. Vou mostrar para vocês o que que ela estava fazendo semana passada, tá? No comecinho da semana, que ela chegou. Vou procurar afastar um pouco em casa. Tá? O que que eu busco? Um animal assim, ó. Refinado, animal manso, ó. Aí, ó, vamos voltar. Quer me carregar? Quis me carregar, eu dei uma catadinha. Por quê? Eu quero mostrar para ela, tá? Pus! Aí, voltou onde que eu queria. Você encosta a mão nela aqui, ó, ela até treme. Por quê? De medo. Então, o que que ela precisa? Eu preciso aprender para perder o medo, para se concentrar nas coisas. O que eu quero dela? Eu quero isso daqui dela, ó. Eu quero um animal que eu possa vir fazer isso daqui com ele, ó. É isso que eu estou buscando no animal. Estou buscando o quê? A confiança dele em mim. Como que eu comprei essa confiança? Ensinando ele. Como que eu ensino ele? Todo dia, na mesma rotina, no mesmo lugar? Não. O animal, quando está aprendendo, o que que ele gosta? O animal, quando está aprendendo, ele quer coisas diferentes. Então, hoje eu ensino ele aqui na pista, tá? Na clínica, na pista de chão. Amanhã eu vou para a pista, depois amanhã eu vou para a rua, dar uma volta para descontrair. Para todo dia ele estar vendo coisas diferentes. Nunca cair na mesma rotina. Na hora que ele começar a rotina para o cavalo, o cavalo para de aprender. Para de ter a vontade de aprender, tá? Então, é essas coisas que a gente consegue ter resultado no animal, tá bom? E eu vou continuar o meu trabalho. Passo. Não, não, não. Não, não. Então, chega lá. E aí E aí O que é isso?